Neste vídeo, iremos falar sobre sonhar com frutas, o significado de sonhar com as frutas verdes, maduras, podres. Sonhos que você se vê colhendo diretamente da árvore, sonho onde você ganha frutas de alguém e sonho onde você come a fruta. Neste vídeo, falaremos como alcançamos a cura física através deste sonho e também o que significa essa mensagem em forma de símbolos. Então sejam todos bem-vindos, meu nome é Daiane Valer e este é o nosso canal Universo Sonhos e agora vamos para o vídeo. Os sonhos podem vir como mensagens daquilo que estamos atraindo para que viemos tomar outros rumos, fazermos novas escolhas. Vem também como resultado daquilo que iremos vivenciar, como resultado de nossas criações. Vem como um meio de entes queridos já falecidos, seres espirituais, anjos, se comunicarem conosco. Também vem como uma forma de irmos para outra realidade e para outras dimensões e outros mundos, para compensarmos aquilo que queríamos realizar. Também buscar informações para trazer e executar em nossa realidade física, entre várias outras coisas. Por isso, sonhos onde você ingere alguma fruta, legumes, uma bebida ou até mesmo uma pílula, indica que aquilo que seu corpo físico necessita, como vitaminas, proteínas, fibras, tudo o que a farmácia do Criador de todas as coisas pode nos proporcionar, em sonhos você obtém esses benefícios necessários de que seu organismo necessita. Se aqui nessa experiência terrestre o seu corpo físico necessita de algo que é encontrado em uma banana, por exemplo, em sonhos você consegue ir para outra realidade, outra dimensão, outro mundo, onde você ingere essa fruta. Apesar de termos toda essa farmácia de Deus ao nosso alcance. E isso acontece bastante, onde grande parte da humanidade, ao sentir algum desconforto físico, ao sonhar que ingere alguma fruta, algum legume, alguma vitamina ou algum tipo de alimento, até mesmo uma pílula, acorda se sentindo melhor. Assim entendemos que quando sonhamos que ingerimos alguma fruta, ou determinado tipo de comida ou alguma bebida, estamos colocando uma determinada energia para dentro de nós, do nosso interior. Uma determinada energia que nos proporcionará até mesmo a cura. Que foi isso que acabamos de falar aqui. Agora, falando quando o sonho vem como mensagem, como avisos e resultados daquilo que criamos e que estamos atraindo, O estado da fruta em sonhos mostra os frutos que serão colhidos, como resultado de algo que iremos experimentar como aprendizado ou como uma recompensa prazerosa. Mesmo se esses resultados podem estar sendo aguardados ou não por você, pois são frutos de algumas escolhas que você tomou. Então, assim entendemos que quando você sonha que colhe uma fruta direto da árvore, pelo estado da fruta colhida, indica os resultados de algo que antes foi plantado por você e a manutenção obtida para o seu crescimento, que também teve a participação da influência do ambiente em que esta semente cresceu, que fez com que ela ganhasse forças ou perdesse. Vamos entender o porquê. A árvore em sonhos significa nossa consciência individual. Uma semente foi plantada um tempo atrás e ela teve que experimentar todo o processo para que crescesse firme, enfrentando sol, chuva, ventos fortes, que simbolizam nossos desafios internos do dia a dia, que é daí que surgem nossas crenças. E sabemos que todas as árvores, quando estão prontas, elas dão seus frutos, cumprindo assim o seu propósito de existência. Sabemos que elas nasceram para dar frutos e o seu tempo de dar frutos varia muito, pois não há uma regra de uma data exata para que elas sejam obrigadas a darem seus frutos, contando pela data que antes como semente ela teria sido plantada. Porque precisamos saber como ela está reagindo ao solo, como está a saúde dessa árvore, como está o ambiente em que ela se encontra. Isso tudo são fatores que aceleram ou atrapalham o seu processo de frutificação. Você pode perceber que existem sim árvores que estão plantadas há mais de anos e nunca deram sequer uma única fruta. E outras que nem cresceram o suficiente e vivem carregadas de frutos. Ou seja, essa árvore que está no seu tempo de dar frutos e que não deu por muitos anos, não dará enquanto aquilo que pode estar atrapalhando aquele processo continuar ali. Então o tempo de você obter alguma coisa varia muito com o ambiente no qual você se encontra. E por mais que você se sinta preparado para receber alguma coisa, o seu ambiente aponta que ainda não é hora. E é aí que você sonha que a árvore está sem frutas, com frutos mirrados ou está com frutos verdes. Porque ainda não é tempo de colheita, pois é necessário uma mudança para um ambiente mais sadio e outro tipo de manutenção de sua parte. Agora, se você sonha que colhe frutas maduras em bom estado, indica que o tempo de sua colheita chegou. Os resultados virão. E se você sonha que colhe frutas podres, são os resultados de uma escolha negativa? E se você sonha que colhe frutas diferentes em determinada árvore, como por exemplo, mangas numa jabuticabeira, isso indica que os resultados daquilo que você plantou não serão necessariamente aquilo que você esperava, mas que vai te trazer benefícios de alguma forma. E sonhar que ganha frutas de alguém mostra que você se beneficiará dos resultados das escolhas de outra pessoa. E da mesma forma que você poderá adoecer ou se prejudicar de alguma maneira, caso você ganhe frutas podres de alguém. E sonhar que você come a fruta, indica que agora você irá sentir o sabor daquilo que foi plantado, onde você experimentará os resultados positivos ou negativos de tudo aquilo que foi plantado um dia por você. Você saberá quais os resultados que você experimentará, de acordo com o estado da fruta. Então pessoal, mais um significado de sonhos aqui para vocês. Espero que todos tenham entendido. E se você não conhecia o canal, assista outros vídeos que temos por aqui. E se for do seu agrado, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com os amigos, assim que o universo aparecer em sua tela. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto